Música Esta é a história do Lucky, uma jovem e animada raposinha que vivia na floresta E que também é o meu irmão caçula Quando pequenos, mais do que qualquer coisa, queríamos nos tornar guardiões Raposas destremidas que viajariam por toda parte à procura de aventura Ao voltar pra casa depois da minha última aventura Eu não fazia ideia de que Lucky já iria começar a sua própria jornada Após tanto tempo procurando, eu finalmente o encontrei O livro das eras O livro abria portais para mundos novos e incríveis E podia até reescrever a história Mas eu não era a única que o buscava Eram os terríveis Los Gatitos Uma família problemática de criminosos fofinhos Liderada pelo pai Jinx Passa esse livro pra cá, guardião Ou vou arrancá-lo de você A Los Gatitos avançou e eu me mantive firme Pronta pra lutar Mas parece que o livro já havia planejado outra coisa Subitamente, Lucky decidiu se sacrificar pra me salvar Meu irmãozinho Lucky e Los Gatitos foram puxados para dentro dos mundos do livro E o futuro do nosso próprio mundo agora estava em perigo Lucky, se puder me ouvir Só você pode detê-los agora A Los Gatitos Lobinho 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 Olha com quem parece a raposinha, né? Itaperi Lobinho Lobinho O Lobinho O inventory Lobinho 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 Falando O que é isso? Tchau. Vamos lá, sou meio novo com esse. Vamos! Tchau. 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 O que é isso? E aí Vai, bonitao. Vai, bonitao. Vamos. 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 E aí, tem que ser maior. Fla! Chica! Ya! Uah! 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 Eita, mas eu erro os pulos muito... Muito fácil. Uah! 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 Hiya! Hiya! Uah! 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 Ha! Eita! Eita! Vamos aproveitar e abaixar um pouquinho o volume do Aí Aí agora tá bom Deixa eu me meter E aí Tchau, tchau. Nossa, onde é que eu caí que eu não vi, velho? Ah, sim. Peraí. Ah, peraí então. Tem que achar os outros, né? Ela é muito rápida, velho. Ah? Ah, peraí, 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 peraí. E aí? Ai, falta um olho. Não, 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 não. Tchau! 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 O que é? Tem um de dois aqui, velho! Tchau! Aqui tá o último! Tchau! Tchau! Ai! Peguei a letra, peguei. Pronto, é o olho do robôzinho. O robôzinho não é um robôzão. Não! 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 Ah, tá! A última letra que fala! Ah, um trevo! Acho que é o passo de fase quando eu pego o trevo. Não! 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 Deve-me aqui Oh, a loco Chau! Chibulpachi, chau! Chau! Vivo-pachi-wow Chau! 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 Chay-oh Chou Chia! Chai-oh Chia-oh Chia-oh Tchau, tchau. 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 Oh. Morre. Hahaha. Vamos. As voltas todas. Assim. Pegando o jeito da manutenção também. Eita. Tchau. 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 Tchau.